Bom dia, hoje é 1 de 7 de 2018, o Dica 1798, aula privada, continuando a Ndfe. Hoje eu vou explicar cada campo da IDE. WX Informática, adquira o Indev, WebDev Mobile com Adriano Borler, consultor representante distribuidor oficial da PCsoft no Brasil. UF, aqui seria o código da UF do emitente, utilizada através do IBGE, de código de unidades da federação. Tipo de ambiente, 1 é produção e 2 homologação, no nosso caso testes. Tipo de emitente, nós temos 1 que é prestador de serviço de transporte e temos 2 que é transportador de carga própria. Tipo de transportador, 1 ETC, 2 TAC e 3 CTC. Modelo do manifesto, utilizar o código 58 para identificação do MDFE. Série do manifesto, informar série e documento fiscal, informar 0, C, inexistente. NMDF, aqui seria o número do manifesto, é o número que identifica o manifesto. CMDF, seria um código numérico que compõe a chave, código aleatório gerado pelo emitente. Modal, é modalidade de transporte. 1 rodoviário, 2 aéreo, 3 aquaviário e 4 ferroviários. DH, emissão, aqui seria a data e ordem da emissão do manifesto, nesse formato. Tipo de emissão, aqui seria a forma de emissão do manifesto, 1 normal e 2 contingência. Proc emissão, aqui seria a identificação do processo de emissão do manifesto. 0, é uma emissão feita pelo próprio aplicativo contribuído, seria o que a gente está fazendo. E 3, emissão feita pelo aplicativo do Fisco. Versão Proc, seria a versão do processo de emissão desse aplicativo, MDFE. UF de carregamento, aqui a sigla do UF do carregamento. Isso aí pessoal, agora sabemos para que serve cada tipo de campo. Não esquecendo que ao final da geração do XML, vamos começar a montar a tabela. E esses dados serão importantes sabermos. Pessoal, compartilhe o canal Amarildo Matos. É isso aí, valeu, até mais, tchau. Amarildo Matos.